O meu tempo Sem nos perceber o tempo voou, os cabelos ficaram brancos e a pele enrugou. De repente, de adultos nos tornamos idosos. A gagueira, a rouquidão, os tremores, as alterações do tom e do timbre da voz podem ser resultados de um mau funcionamento. E nada melhor do que termos o acompanhamento de um fonaudiólogo. Estivemos com a doutora Cláudia Souza e ela que é fonaudióloga gerontológica nos fala sobre esse assunto. Música Bom dia Solange, bom dia a todos. Meu nome é Maria Cláudia Souza, sou fonaudióloga e me especializei em gerontologia. Principalmente eu gostaria de agradecer a Solange o convite para poder participar desse programa. Um programa tão importante para a população idosa. E eu acho importante dar uma despincelada sobre o envelhecimento. Houve uma mudança demográfica populacional brasileira e com isso o aumento da população idosa. Consequentemente, começaram a aparecer as doenças crônicas degenerativas, como as demências, o AVC, o Parkinson. E sendo a doença de Alzheimer a mais comum. Música É interessante para o telespectador ter um pouco de conhecimento sobre as áreas da fonaudiologia. Então, o fonaudiólogo atua na área da voz, da fala, da audição, da deglutição e da motricidade oral. Mais recentemente tem a fonaudiologia funcional e estética, né? Para as pessoas, no caso, trabalhar não só a saúde, mas também a questão de estética. Música O papel do fonaudiólogo atualmente, além de reabilitar, é de prevenir, acompanhar e pesquisar os aspectos fonaudiólogos. Verificados na terceira idade, certo? Então, assim, o fonaudiólogo, ele vai atingir uma condição funcional e de adaptação nos aspectos de comunicação e de alimentação. Então, assim, esses aspectos que o fonaudiólogo atua são de suma importância para o indivíduo. Para a qualidade de vida da pessoa. Por quê? Se é comunicar, se alimentar, está engajado em todas as relações psicossociais. Uma confraternização, um almoço, um aniversário, né? Tudo que a gente está... Qualquer atividade em que nós estamos inseridos envolve a gente estar conversando, se comunicando e comendo algo. Então, assim, eu digo que é muito importante para a qualidade de vida, não só do idoso, mas de todo mundo, né? De todas as pessoas. São esses aspectos. Então, o fonaudiólogo, ele visa a reintegração social deste idoso, tanto no aspecto social, né? No caso, as atividades que ele é engajado. Ele, no caso, não estando mais inserido, a gente tentar introduzi-lo de novo nesta sociedade como uma família. Porque muitas vezes ele se zoa, né? Se afasta e a gente vai tentar reinserir. Ou fazer com que esse idoso mantenha por mais tempo esse papel social. Que é muito importante para o ser humano, né? Para a estabilidade e o bem-estar psicossocial. Então, o fonaudiólogo, ele vai buscar uma melhoria da qualidade de vida da família e do idoso. As doenças prontas negativas, como a AVC, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, a esclerose lateral meia-prova. Eu estou dizendo umas que são mais comuns, né? Que nós encontramos mais no dia a dia. Essas doenças, elas ocasionam problemas fonaudiológicos, né? Alterações fonaudiológicas. Então, tem a questão da voz, da audição, da educação. Todos aqueles aspectos mencionados acabam interferindo, né? Só que varia de caso para caso. Cada indivíduo pode ter uma sequela diferenciada, né? Mas sempre nesses aspectos. E não podemos nos esquecer que, além dessas alterações ocasionadas por essas doenças, tem as alterações próprias do processo de envelhecimento, né? Então, assim, o idoso não envelhece só a questão física, né? O rosto, a estética. Mas todos os órgãos envolvidos na fala, na deglutição, na comunicação, também estão alterados. Então, assim, problemas de deglutição, começa a ter um engasgo, né? Por dificuldade na mobilidade dos órgãos. Bochecha, lábio, língua, né? Laringe. Então, tem todas as dificuldades na mobilidade, na atomicidade, na força da mastigação para que ele engula bem, né? Na questão da voz, o idoso, nós chamamos de presbifonia, que é o quê? Uma alteração na voz própria do processo de envelhecimento. Então, o que acontece com esse idoso? Ele vai ter uma atrofia na prega vocal, a voz vai ficar mais rouca, vai ficar mais tremble, vai ficar mais fraca, né? E prejudica a comunicação daquele idoso, no que ele falava muito bem, né? Aí, no caso, quando fica mais idoso, começa a ter uma dificuldade na fala. Tem a questão da motricidade oral, né? A língua começa a ficar mais pesada, não mastiga mais bem os alimentos. Podendo ocasionar engasgos, nós chamamos de presbifagia, que é uma dificuldade na deglutição própria do processo de envelhecimento. Então, tem toda uma alteração no esôfago, né? O idoso, geralmente, ele sente o alimento parado aqui nessa região. Ele tá comendo, ele tá entalado, né? E é justamente porque o alimento tá descendo de forma mais lenta, que no adulto não tem problema na musculatura. Estudos mostram que idosos acima de 80 anos já podem apresentar micro-aspirações. E o que é que é isso? São resíduos de alimentos, como líquido, uma água, uns farelinhos de biscoito. Eles caem na região inapropriada, né? Ocasionando uma penetração e, no caso, até aspiração. Então, às vezes, tem tosse, pigarreio, né? Toda essa alteração. E não é por conta da patologia. É só porque o idoso é muito idoso, tem uma idade muito avançada, certo? Também tem o aspecto da audição. O idoso, ele pode ter uma alteração na audição, que chamamos de presbiacusia, né? Normalmente, é uma perda auditiva bilateral, neurosensorial. Quer dizer, ele pode ter uma perda da capacidade auditiva, ele não vai ouvir tão bem. Porém, se nós falarmos alto, ele vai ficar irritado. Não grite, né? Então, é muito comum a gente, o idoso não tá ouvindo. O que a gente faz? Aumenta a voz. No que a gente aumenta a voz, o idoso, ele não compreende. Então, ele tem uma irritabilidade naquele som alto, né? Som barulhento. O idoso, ele se irrita um pouco. Incomoda quando ele tem essa perda auditiva. E, no caso, os zumbidos, né? O idoso refere muito como queixa ou zumbido. Então, o fonoaudiólogo, ele vai orientar a fazer o uso do aparelho auditivo. É muito importante esse idoso. Já pensou, ele tem uma patologia, uma doença de Alzheimer, já tem um Parkinson, tem toda uma patologia e ainda tem uma perda auditiva? Então, todas essas alterações fonaudiológicas próprias do processo de envelhecimento, é interessante que o fonoaudiólogo acompanhe, né? Então, tanto trabalhar as sequelas, como trabalhar de forma preventiva. Além da voz, da audição, da deglutição que eu já mencionei, tem a linguagem. Então, a atrofia da massa encefálica é do cérebro da gente, né? O idoso, ele tem uma diminuição da cognição e aí acaba interferindo na linguagem. E a linguagem, o fonoaudiólogo atua, né? Uma área específica do fonoaudiólogo. Então, ele começa a ter dificuldade na comunicação. Aquela comunicação já não é mais tão efetiva. Ele se esquece um pouquinho de algumas palavras e vai dar um pouco de rodeios, né? Aquele idoso, ele gosta de contar, recontar as histórias dele. E aí, ele começa a ter uma dificuldade. Por exemplo, o idoso vai ao cinema, vai ao teatro. E na hora dele recontar a história, ele começa a ter uma dificuldade. Ele não conta mais com tanta eficiência como antigamente, não é? Então, assim, são alterações sutis da linguagem. Por que não? Tem a patologia. Música Nada como um bom profissional para nos esclarecer sobre tantas coisas como a do fonoaudiólogo na terceira idade. E a doutora Cláudia vai estar aqui conosco no próximo sábado falando um pouco mais sobre a importância do acompanhamento do fonoaudiólogo e em que momento procurar este profissional. E se você quiser rever esta matéria, como também outras matérias do programa Novo Tempo, é só você entrar no YouTube e escrever a palavra-chave TV Metrópole Novo Tempo e assistir aos programas que foram no ar.